A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta segunda-feira a vacinação contra a Covid-19 em crianças de seis meses a dois anos, onze meses e vinte e nove dias. A oferta está ocorrendo nas unidades de referência em atenção primária, Urapes Vila Ivonete, Cláudia Vitorino e Hidalgo de Lima. Danilo Júnior trouxe sua filha Isis Maria, de dois aninhos, para tomar a primeira dose da vacina. Está dando essa oportunidade para a gente imunizar as crianças. Nas pandemias passadas não existia essa facilidade que a gente tem. E aí a gente traz, a gente aproveita para fazer sacrifício. O diretor de Vigilância em Saúde do município, Leandro Siqueira, informou que existe uma incidência da doença em números elevados em crianças e pede para que os pais procurem vacinar os seus filhos. Nós estamos convidando os pais a passar em uma dessas unidades para imunizar os seus filhos. Nós sabemos que nós temos uma incidência de Covid um pouco elevada em crianças e a vacinação é uma das estratégias que nós temos de prevenir essa doença. As vacinas já estão no estoque da nossa unidade. A gente está com horário especial de oito horas da manhã até quatro horas da tarde. Não fechamos no horário de almoço. Então, você, pai ou mãe, que não tiver tempo de trazer nem pela manhã ou pela tarde, vem no horário de meio-dia. A gente vai continuar atendendo durante todo o período, de oito da manhã até quatro da tarde.